A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de Rio de Pira